Bom, eu sou o Daniel, eu sou professor de bioquímica e dirijo, na Unicamp, um laboratório de neuroproteômica. E nesse laboratório nós estudamos doenças psiquiátricas, do ponto de vista molecular. A esquizofrenia é uma doença que pode atingir até 1% da população mundial. E a gente estuda também a depressão, que é uma doença que pode atingir até 10% da população mundial. É tida como o mal do século hoje em dia. E o fato de nós entendermos pouco da biologia dessas doenças faz com que os tratamentos a essas doenças sejam muito pouco efetivos. De forma que nós precisamos entender melhor a biologia dessas doenças para o desenvolvimento de novos medicamentos. Então, lá no laboratório, a gente usa uma ferramenta chamada proteômica, que é uma ciência que estuda as proteínas que são produzidas no nosso organismo. Então, em particular, nos nossos estudos, nós estudamos proteínas que estão no cérebro dos pacientes. E a nossa tentativa aqui é gerar pistas que nos deem indicativos de qual é a biologia da doença. Por outro lado, nós estudamos também as proteínas no sangue dos pacientes. E essas proteínas têm a capacidade de nos indicar quem vai responder bem ou mal a um determinado medicamento. E isso vai ser importante enquanto nós esperamos os resultados de novos medicamentos serem produzidos. É importante para tornar os medicamentos atuais mais efetivos logo no momento do diagnóstico do paciente. Então, todo dia, nós lá no laboratório fazemos ciência, tentamos fazer ciência para melhorar de alguma forma a vida dos pacientes com esquizofrenia e depressão.